Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como obter aquele selo prata ou ouro no aplicativo gov.br para poder resgatar os valores a receber. Para você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Inscreva-se, deixe o like e compartilhe o vídeo. Bom pessoal, já deixe o like nesse vídeo, que esse vídeo eu estou tentando gravar aqui já tem quase uma hora porque o aplicativo ou o site do gov.br está com estabilidade e eu não consigo mostrar a parte de selos para vocês. Beleza? E agora eu vou tentar aqui gravar pela sexta vez aqui, passar essa informação para vocês, como que vocês vão obter o selo. Ok? Chega de enrolação? Vocês podem tanto utilizar o aplicativo do gov.br ou então acessar pelo site. Eu prefiro acessar pelo site, tá pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no navegador, vocês vão colocar acesso.gov.br, certo? Vocês vão cair nessa tela, tá pessoal? Para você que ainda não tem um cadastro, ele é bem simples de fazer, você vai colocar o seu CPF aqui. Para quem ainda não tem um cadastro, depois ele vai pedir várias informações para você colocar nome completo, nome da mãe, do pai, endereço, enfim. É super rápido. Como eu já tenho um cadastro aqui feito já tem um bom tempo, certo? Vou vir aqui colocar minhas informações, certo? Vou vir aqui em continuar e colocar a senha. Bom, ele acessou o aplicativo aqui, tá pessoal? Foi bem rápido, até que eu estou conseguindo acessar. Vai mostrar seu nome completo nessa parte de minha área. Tem várias informações aqui. Banco de dados básicos, endereço, segurança e privacidade. Nós vamos clicar na opção privacidade aqui, certo? Aqui em privacidade, pessoal, é onde fica os selos de confiabilidade, certo? Você vai vir aqui em gerenciar a lista de selos de confiabilidade. Eu vou clicar nessa opção. Ele vai demorar um pouco para carregar, tá pessoal? Posso ser que no seu, como você vai acessar pela primeira vez, demore um pouco. Mas no meu, já logo de cara, já acessou aqui. E aqui ele vai mostrar qual selo que você tem nesse momento. No meu caso, eu tenho conta básica com selo bronze, né? E nós precisamos o prata ou o ouro para obter esses selos. Então, já de cara, ele já mostra aqui que o meu selo aqui é bronze. Para obter esses selos, pessoal, você vai descer um pouquinho mais abaixo aqui, ó. É simples para obter os selos, tá? Ou você faz o cadastro aqui validado com base de dados nos servidores públicos União. Você clicando aqui, certo? Que seria você pegar o prata. Ou então, pessoal, você descendo um pouquinho mais abaixo aqui. Ou escolher um desses bancos para você logar e validar a sua conta. Para você poder receber o selo, para você receber o selo prata, certo? Só logar uma dessas contas aqui. Bradesco, Caixa, Santander, cadastro via Internet Bank. Que se cobre, enfim. E para obter aqui o selo ouro, né? Que é comprovado aqui. É o cadastro via validação biométrica, né? Aquele cadastro que a gente fez é o biometria facial da TSE, certo? Só você clicar aqui em cima. Ou então, cadastro via certificado digital. Cadastro validado por certificado digital, certo? Ou você escolhendo esses aqui, que seria no caso o ouro. Ou então, você logar uma dessas contas aqui no banco. Para você ter pelo menos o prata, certo? É simples, não tem segredo nenhum. Depois que você selecionou um desses daqui. Por exemplo, eu vim aqui no cadastro via Internet Bank. Ele vai aparecer essa tela aqui, né? Que ele precisa ir para o Bradesco. Você vai vir aqui no Bradesco. E vai aparecer assim. Atenção, o site gov.br quer acessar algumas informações. Todos que você for acessar, vai aparecer essa informação. Aí você vem aqui e continua, tá bom? Depois que você continuar, você vai voltar no aplicativo. Aqui nessa tela de selos, pessoal, vai aparecer, né? Ou vai falar parabéns, você subiu de nível e está com selo prata ou ouro. Certo? Simples, fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.